Ultramo estou aqui na área para mais um novo canal, estou aqui a gravar Drag Moles Como vocês podem ver ai, hoje vou aqui falar sobre as animações, sobre o banner, sobre a cor e sobre a arte Então bora para o vídeo Então pessoal agora vamos chegar aqui a começar o vídeo Peço desculpa ai pelos dias que ficaram sem vídeos Eu sei que ficaram ali alguns Por acaso não sei quando é que este vídeo está a ser postado Acho que vou postar a segunda ou a terça Estou a gravar este sábado porque estou com um tempinho livre Isso agora, com a arte da semana não tenho o mesmo tempo que nenhum livro Para quem está no meu grupo do WhatsApp já sabe isso Mas para quem não está, é vida Entrem lá que eu explico lá Eu não vou estar aqui a enrolar o vídeo para falar sobre isso, ok? Porque talvez já falei isso no vídeo de Bala Pena Seminar no Google Mas agora falando aqui sobre o tema do vídeo O que é que eu tenho aqui a dizer? Então o Terce Ultra vale a pena sonar Vale a pena sonar no banner do Terce Ultra Então vamos aqui começar pelas animações As animações são boas? Na minha opinião sinceramente são muito boas as animações Para ser sincero Eu vi que o pessoal lá acho que quer reclamar Não sei porque, muita gente queria o Terce Ultra Mas não sei porque Na minha opinião as animações ficaram bonitas Não ficaram de players Então não sei mesmo porque É só mesmo isso que eu tenho a dizer As animações curti bastante O banner curti? Então como já disse ai Estou a gravar o status do personagem chegar no jogo Então não sei como é que vai ser o banner Mas eu acredito que o banner seja bastante bom Porque é um banner de saga de filmes E bastante bom não Porque é um banner de Ultra Mas continuando aqui o que é que ele está a dizer É um banner de saga de filmes E vai ter personagens de saga de filmes Pronto É isso Possivelmente vai ter personagens antigos com Zenkai E vai ter outros antigos com Zenkai Então o banner não será grande coisa Mas também acredito que não vai ser horrível Porque é um... Porque saga de filmes até tem bastante personagens bons Então acredito que o banner não vai ser horrível Talvez seja Talvez seja Mas eu espero que não seja E eu acho que não vai ser Para ser sincero Então agora já vamos passar aqui para a cor A cor foi revelada? Pelo que eu vi ainda não foi revelado Porque eu gravei isto sabe Hoje o personagem foi revelado Então... Pelo que eu vi a cor não foi revelado Ok? Foi e peço aí desculpa Mas falando aqui sobre as cores do meta Então... Tem um Goku amarelo Que... Não sei se Goku está forte ou não Estou bastante a pular em 2Legends Para ser sincero Só entro mesmo no jogo para fazer diários E mesmo assim às vezes me esqueço para falar a verdade E... Agora me lembrei aqui Será quando te fiz as missões de diários? Tem que fazer hoje Mas eu acho que é um típico Pronto Não é isso É isso É isso Mas... Agora parando aqui de brincadeiras E falando aqui de coisas sérias Então a cor é boa? Para ser sincero As cores do meta atual Praticamente é amarelo e roxo E vermelho talvez Broly vermelho Amarelo e roxo Então Qual é a cor seria boa para vir? O TURV Eu acho que o TURV Uma cor boa Seria mesmo azul Porque o azul conseguia vencer o Broly E é o IR Lá Eu sei que o Broly diz que é próprio Mas mesmo assim Se for amarelo Um pouco fluido E tal Acho que azul seria uma cor boa Vermelho já não seria uma cor boa Porquê? Por causa do Goku Amarelo Qual é o leito? E verde Também não seria uma cor boa Por causa do Goku Por causa do Goku Aparecimento em 4 Ultra Então Eu acho que a cor perfeita para o TURV O TURV O Ultra Seria mesmo uma... Seria mesmo o cor azul O que é azul? E você diz Assim fode o Vegeta Assim o Vegeta vai ficar mais para trás O Ultra Azul novo Principalmente o Ultra Assim o Vegeta se fode É verdade Infelizmente não tem Infelizmente o Vegeta sim fica um pouco para trás Porque o Vegeta também é azul O Vegeta é o EF do 6º aniversário Mas eu não vejo possível outra cor Para o personagem a cor ser boa Se for tipo verde Sei lá o que Acho que a cor não vai ser Vai ser meio bem Essa é a minha opinião Então se for azul eu acho que a cor vai ser incrível E agora falando aqui sobre a Apto A Apto claramente é uma copia de Luguel Jetta Eu até vi isso no meu blog Vou mandar uma foto e dou para ver Claramente é uma copia do Luguel Jetta Uau não é 100% igual mas Isso é normal não é o mesmo personagem Não é o mesmo personagem Não é um Luguel Jetta novo Não é um Luguel Jetta novo Então é normal mas tipo A copia é bastante igual A copia é bastante igual Aí é complicado A Apto é bastante igual do Luguel Jetta Super 100 4 Ultra Então é isso pessoal Eu acho que já não tenho mais nada a falar Só tenho meus meios e vale a pena se suminar ou não Então Se você tiver uma equipa de saga de filmes Boa E bastante cristais Eu acho que vale a pena Mas se você tiver poucos cristais e não tiver uma equipa de saga de filmes Eu acho que não vale a pena Essa é a minha opinião Ok? Então é isso pessoal Se puderem ajudar o canal deixem o like Se inscreve no canal Ative o sininho Eu disse se inscreve no canal duas vezes? Eu acho que sim Mas pronto Começaram aqui de novo Se inscrevem no canal comentem Deixem o like Compartirem este vídeo para os vossos amigos Me sigam no Instagram Poderiam mais leis-nos E vão aos vídeos Do Whatsapp e do Discord Está na descrição Então já fui